Olá! Durante esta semana, você acompanha conversas com palestrantes que participaram da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM e abordaram diversos assuntos sobre o âmbito universitário. Hoje, nós conversaremos sobre o tema Enad e os cursos de graduação. Está aqui comigo o pró-reitor adjunto de graduação, professor Raul Sereta, que também é coordenador de planejamento acadêmico da UFSM. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, para começarmos esta nossa conversa, como é que funciona a coordenação do planejamento acadêmico e quais são as principais questões envolvidas? A pró-reitoria de graduação tem duas coordenadorias, uma que é a coordenadoria de planejamento acadêmico e a outra a de desenvolvimento e apoio ao ensino. Essa coordenadoria de planejamento acadêmico, ela trabalha com projetos especiais, tipo o PET, por exemplo, que é um programa de ensino tutorial, que desenvolve trabalhos tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, então não é só ensino, mas que visa a qualificação do aluno que está em um determinado curso. Nós também trabalhamos com a parte de mobilidade acadêmica nacional e junto com a SAI interagindo na mobilidade acadêmica internacional, que é aquele plus a mais, aquele a mais nos cursos, no que diz respeito a uma experiência numa outra universidade, numa outra cidade, numa outra sociedade. Então, além disso, também está na nossa coordenadoria o PARFOR e o PROLICEM, que são dois programas voltados às licenciaturas e à formação de professores, e que também são programas especiais, que o PROLICEM é um programa próprio da Universidade Federal de Santa Maria, que visa fortalecer os projetos na área das licenciaturas, e o PARFOR é um programa especial do Ministério da Educação, que visa formar professores da rede pública de ensino em áreas que eles ainda não têm. Então, além dessas ações, a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico faz estudos sobre a vazão, como é que está funcionando a questão dos processos internos nos cursos de graduação, auxilia a pró-reitoria na parte dos fóruns, tanto o Fórum de Coordenadores Secretários de Curso, quanto o Fórum de Coordenadores de Cursos Superiores de Tecnologia, então, que são fóruns onde se discute com a comunidade das coordenações de curso as demandas desses cursos. Então, tudo isso em prol de como que a Universidade deve se portar do ponto de vista acadêmico e nas suas ações de gestão. Professor, antes de entrarmos a fundo no tema do Enad, eu gostaria que o senhor ressaltasse a importância da Jornada Acadêmica Integrada, que nós estamos vivendo essa semana, para a instituição. A Jornada, ela é o principal evento que a Universidade promove no que diz respeito à parte acadêmica de ensino, pesquisa e extensão. Então, ela é uma ação integrada entre as três pró-reitorias. A Jornada, ela visa, na semana da jornada, a Universidade já define no calendário não ter aulas e substituir essas aulas por semanas acadêmicas, que nós recomendamos que sejam feitas também durante a jornada, palestras diversas promovidas, tanto na parte de ensino, pesquisa e extensão, salão de iniciação científica, mostra de ensino, mostra de extensão. Então, são eventos que acontecem ao longo de uma semana, todos congregados. Temos aí, nessa semana, evento específico na área de engenharia civil, na parte de edificações e proteção contra incêndio. Nessa semana, também, o seminário de avaliação. Então, são diversos eventos que acontecem numa mesma semana e isso faz da Jai não só um evento, mas uma semana inteira de atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. E, com isso, naturalmente, é o nosso principal momento aí de apresentação de trabalhos, de discussão. Tem mais de dois mil trabalhos sendo apresentados na Jai. Bom, professor, agora sim, falando um pouco mais sobre o ENAD, então, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é um dos processos de avaliação da educação superior, ele foi instituído pela Lei nº 10.861, de 2004. E, juntamente com o ENAD, também temos o Sistema Nacional de Avaliação, que tem outros dois processos, que é a avaliação dos cursos e a avaliação institucional. Como é que é realizado cada um desses processos? É, o Brasil definiu uma sistemática de avaliação, que é através desse sistema Sinaês, que ele prevê diversas modalidades de avaliação para culminar numa melhora do sistema de ensino superior. A avaliação institucional, ela está prevista a criação de uma comissão própria de avaliação em todas as instituições de nível superior. Essa comissão própria de avaliação, ela trabalha em instrumentos de avaliação. Esses instrumentos de avaliação são aplicados na instituição, com o auxílio de comissões setoriais de avaliação. Então, por unidade, aqui na universidade, nós temos as comissões setoriais, que trabalham afinadas à comissão própria de avaliação. E aí, ao aplicar esses questionários, esses instrumentos que são desenvolvidos e aplicados, a universidade consegue se auto-reconhecer em termos de como que está funcionando a instituição. Esse auto-reconhecimento ou auto-avaliação, ele serve para que a universidade consiga planejar ações de melhoria e de correção de questões importantes. Então, essa é a parte da avaliação institucional. Tem também a avaliação in loco, que a gente chama, que é a avaliação coordenada pelo INEP, Instituto Nacional Anísio Teixeira. O INEP, ele organiza essas avaliações in loco, que ele destaca dois avaliadores, de um banco de avaliadores que ele mantém, e esses dois avaliadores vêm até a instituição para avaliar um curso em específico, ou três avaliadores, se for para avaliar a instituição como um todo. E em dois dias, no caso de curso, em três dias, no caso de instituição, os avaliadores fazem reuniões, avaliam todos os materiais e preenchem um relatório que é coordenado pelo INEP na questão dos requisitos. No caso dos cursos de graduação, são três dimensões avaliadas. Tem a dimensão do projeto pedagógico, a dimensão dos docentes e a dimensão da infraestrutura. E, claro, além disso, alguns requisitos legais. Por exemplo, no caso das licenciaturas, se há previsão de libras nessas áreas, se os cursos implementaram o núcleo docento estruturante, e assim outras questões que são marcos legais que toda instituição tem que ter. Então, essa visita, ela resulta num relatório e que atribui uma nota. Essa nota é o que a gente chama de conceito preliminar de curso. Então, sempre que vem uma visita dessa, a gente tem uma nota, que pode diferir da nota do ENAD. Então, a avaliação institucional, a instituição trabalhando com as suas comissões, a avaliação em loco, que é a que gera o conceito preliminar, que é uma avaliação feita por avaliadores de um curso em específico, e o ENAD, que é o viés onde o Ministério de Educação quer reconhecer, através dos alunos, como que a instituição está melhorando, ou como que ela está atendendo o seu objetivo fim, que é a formação do aluno. Então, ela visa fazer uma avaliação do aluno a cada três anos, e, com isso, ela espera detectar o quanto a instituição contribui para um aluno ingressante aumentar os seus conhecimentos até que ele seja um aluno considerado concluinte. Professor, recentemente, a gente teve esse resultado do curso de jornalismo, que teve uma nota muito baixa, devido a um boicote. Como que o senhor analisa essa situação? O boicote, ele é uma, vamos dizer assim, uma expressão de um movimento, de uma manifestação, vamos dizer assim, de protesto a alguma coisa. Isso aconteceu no ano passado, por exemplo, no curso de Educação Física. A área de Educação Física, existe uma discussão entre licenciatura e bacharelado, se deixa esses dois cursos juntos ou se separa, e tem algumas questões relacionadas à estruturação dos cursos de licenciatura e bacharelado, que houve uma movimentação nacional que resultou num boicote em diversos cursos ao longo do país. Isso fez com que a nota do Enad, então, caísse para um. Sempre que a nota do Enad, ela é menor do que três, então um ou dois, automaticamente dispara um processo de avaliação em loco. E quando a instituição, ela já tem o curso reconhecido e ela tira três ou mais, ela não entra em processo de avaliação, de avaliação em loco. Ela vai ser avaliada novamente depois de três anos, através do próprio Enad. Então, quando os estudantes decidem fazer um boicote da prova, eles acabam fazendo com que o curso receba uma avaliação em loco, porque é compulsório, está previsto lá dentro da legislação. Essa nota, ela é uma nota que prejudica a imagem do curso, né? Porque essa nota do Enad, ela é pública e sempre que há um boicote e que a nota cai, ela não necessariamente vai disparar um processo de melhoria do curso. Porque o curso, muitas vezes, ele já é bom, como é o caso do curso de jornalismo, que teve boicote esse ano, ele é um curso que no último Enad tirou cinco. Então, o curso, ele já tinha sido reconhecido como um curso de excelência e provavelmente tiraria cinco de novo agora. O curso nosso de jornalismo do Sesnors, em Frederico Westphal, tirou cinco, e não seria diferente para o nosso curso aqui da sede. Então, a nota 1 retirada esse ano, ela necessariamente é manifestação de um descontentamento de um determinado grupo de alunos que faria a prova, mas isso, de forma alguma, reflete na qualidade do curso. Infelizmente, a consequência disso é que o curso não vai poder fazer uma alteração curricular até que venha a comissão e faça a análise em loco do curso. Professor, a UFSM pretende tomar algumas medidas para reverter essa situação do curso de jornalismo junto ao MEC? Nós sempre tentamos recorrer a todas as avaliações que nós recebemos e que não são adequadas. No caso específico do Enad, não tem como recorrer, porque ela é consequência da participação dos alunos numa prova e não tem como fazer a prova de novo. É claro que nós temos que daí nos prepararmos para recebermos a avaliação em loco e demonstrarmos na avaliação em loco que nós temos qualidade e aí reverter esse quadro que aparenta ser um curso de baixa qualidade, mas não é. Professor, o senhor citou agora há pouco o caso da educação física. Houve alguma penalidade com o curso que ele sofreu ou que sofrerá ainda ao longo dos anos? Sim. O curso, sempre que ele tira uma nota baixa no Enad, ele tem uma penalidade. A penalidade é ele não pode mexer no seu projeto pedagógico. Então, vamos supor que o núcleo docente estruturante, que é o corpo de professores que planeja o perfil profissional dos estudantes egressos, queira fazer uma adaptação para atender melhor a demanda da sociedade. Então, ele quer fazer uma reforma curricular para melhorar o curso no que diz respeito ao atendimento da formação desses alunos. Ele não pode fazer isso, ele fica impedido de fazer isso até que venha a avaliação em loco e que tenha um novo conceito. Então, essa é a penalidade que nós temos agora. Em havendo uma segunda nota consecutiva, nota 1 ou 2, aí a penalidade é não podermos abrir vagas de seleção no vestibular e processo seriado, no nosso caso aqui. Professor, tem alguma maneira da administração central coibir essa prática mediante algum planejamento com os estudantes ou é inviável fazer isso? Não, não. Nós estamos trabalhando na prorretoria de graduação com, até hoje pela manhã, no seminário de avaliação institucional, nós fizemos uma palestra aos coordenadores e alunos e funcionários que trabalham com a gestão dos cursos. Então, dentro desse processo de gestão dos cursos, o que nós estamos trazendo aí? Nós estamos trazendo uma discussão que o curso, ele recebe um aluno do ensino médio, ele vai através das suas disciplinas e práticas e fomento a atividades complementares de graduação, disciplinas complementares, ele vai transformar esse aluno, vai fazer com que ele tenha um conhecimento diferenciado, de tal forma que ele se torne um bom profissional. Então, dentro desse processo, nós estamos recomendando um sistema de autoavaliação do curso ligado a um planejamento. Então, fazer a gestão do curso, primeiro, reconhecendo onde é que o curso quer chegar, que tipo de profissional ele quer formar e, com base nisso, como que o curso está hoje. Reconhecendo os seus critérios de, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas com o curso, os alunos que estão envolvidos com o curso, os resultados que o curso está obtendo. Então, nós temos uma série de critérios que podem ser avaliados, podem ser feitos autoavaliações, no caso, dentro do âmbito do curso, um reconhecimento da situação, a criação de indicadores que nos permitam repetir esse processo no próximo ano e verificar se esse indicador melhorou ou piorou, por exemplo, satisfação dos alunos, e aí procurar atender esse indicador. No caso do Enad, esse processo evitaria um boicote, porque ele trabalharia a motivação dos alunos, ele trabalharia o atendimento com qualidade, tanto em disciplinas quanto no âmbito do curso como um todo, e aí de tal forma que ele facilita a criação de uma cultura que o Enad não é uma coisa ruim e não deve ser usada para boicote, porque um boicote no Enad tem um prejuízo muito grande para o próprio aluno, porque o aluno vai, em pouco tempo, sair da universidade e quando ele cair no mercado de trabalho, ele vai ter lá um indicador de que o curso dele é um curso 1 na nota do Enad, o que muitas vezes não reflete, e no caso do jornalismo não vai refletir, a qualidade do curso que ele está se formando. Ele poderia estar indicando para um empregador que ele está saindo de um curso 5 e ele vai ter lá um indicador de que ele está saindo de um curso 1. E o empregador pode não compreender muito bem isso, porque ele não está no dia a dia discutindo o que é o Enad. Sim. Professor, já partindo para a parte final aqui da nossa conversa, o senhor falou agora há pouco que esse boicote no Enad, de avaliação negativa, pode impossibilitar uma reforma curricular. Há também sanções negativas a partir dessa avaliação negativa? Sanções financeiras negativas, perdão. Financeiras. O Enad, a partir de 2014, ele já vai estar como um dos indicadores para cálculo do índice de distribuição de recursos entre as instituições. Então, existe uma matriz orçamentária que ela é calculada considerando o número de alunos, a taxa de sucesso e uma série de indicadores que as prorretorias de planejamento trabalham. E com base nisso é discutido quanto de dinheiro vai para cada uma das instituições do sistema das universidades públicas federais. Para o ano que vem, em conversa com o técnico Charles Pratt, que é o nosso prorretor de planejamento, ele já adiantou que isso já foi decidido, que o Enad entra como um componente nessa distribuição de recursos. Então, certamente, a universidade, ao ter uma nota baixa no Enad, ela se prejudica um pouco na captação de recursos frente a outras universidades. Mas, se nós formos fazer o balanço das notas do Enad obtidas pela universidade como um todo, de todos os cursos, tirando essas exceções, vamos dizer assim, dos boicotes, a nossa universidade está em um patamar de crescimento ainda. Então, ela está bem. O caso do boicote ainda é isolado, felizmente. Professor Raul Sereta, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso especial da Jai. Muito obrigado. De nada. Bom, o nosso programa de entrevistas referente à jornada acadêmica integrada da UFSM segue até o último dia de evento. Você pode rever essa entrevista e todo o conteúdo produzido pela TV Campus durante a semana, durante a semana acadêmica, no canal da TV, www.fsm.br.tvcampus. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto